Olá pessoas, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. No vídeo de hoje, também eu mostro CP no caso, mas uma oficina, eu vou debater o contexto geral, como se desdobra o preconceito, a terminologia de preconceito, e como isso se relaciona com o desenvolver de um personagem, enfim, ou como está interligado, interconectado com as ações, com a convivência do personagem em geral. Primeiro, para debater o que significa o preconceito, a gente pode pensar assim em como definir. Preconceito é um termo guarda-chuva, que engloba inúmeros modos de interação humana, só que tem algumas características que definem, ele dá uma espécie de licença, uma espécie de regra, para entender como esse conceito se torna ele mesmo, ou o quanto ele se expressa desse modo. E as características em geral, a característica principal, talvez, que todo preconceito possui, que, enfim, dos inúmeros desdobramentos, dos inúmeros modos de preconceito se manifestar, uma característica sempre constante é uma hostilidade, é uma hostilidade que parte para um alvo, para com um diferente, para com uma diferença, uma característica. Então, o preconceito é uma hostilidade necessariamente não coexistente, não cooperativa e que não respeita. Então, se você tiver uma interação onde tem respeito, cooperação e coexistência, não vai existir o preconceito. Mas a partir do momento que você tem uma interação onde existe uma hostilidade, a gente debate um pouco como essa hostilidade se desdobra, mas se existe uma hostilidade, existe uma espécie de repulsa, negação, e sim, aí uma agressão para com essa coisa outra sobre a qual você se desdobra com essa espécie de rancor. Então, essa hostilidade aqui é uma coisa natural da espécie humana em geral ou de outras agressividades, não é uma agressividade necessariamente apenas humana, no sentido de ser só outros seres humanos que são agressivos, mas a gente não caracteriza ações de outros seres que não sejam os humanos como ações preconceituosas, conceituosas, embora exista sim segregação e agressão em outras espécies e uma espécie de regulação do modo social que eles interagem. Então, tem regras lá dentro da interação, só que a gente considera como se fossem interação normal, assim, enfim. E em amplo aspecto, a interação humana também pode ser entendida como a gente entende as interações entre outras espécies de animais, ou seja, o que a gente entende como preconceito também pode ser entendido como um viés natural, assim, digamos, o que é problemático. Mas vamos debater ele num viés social, no como essa hostilidade se desdobra, para não entrar nessa extrapolação de relativismo, que não é o caso, né? Mas pode ser também um outro debate posterior, entender o relativismo do quanto o preconceito faz parte da natureza humana, faz parte da interação em sociedade, ou interação com a diferença no meio, enfim. Mas a hostilidade, ela se dá por meios de defensiva, né? Por meios de insegurança, medo, N tipos de interação onde você se sente acuado, né? E você cria uma barreira para com o outro que, no caso, está ali como aquilo que te acua, né? Como aquilo que você não compreende, como aquilo que você não consegue aceitar ou interagir, né? Também de maneira positiva, no sentido... Não positiva, não positiva, porque é um preconceito, mas... No sentido de que não é defensivo, mas sim é uma coisa ofensiva. Que pode ser mais uma parte da prepotência, uma arrogância, um ego, uma tentativa de controle, domínio, uma submissão do outro, ser dono, possuir ao outro, né? Ter controle mesmo, nesse sentido mais forte. E não coexistir, né? Então, ele pode até ter um grau de compreensão que o preconceito é degradado, né? Você tem graus de preconceito, você pode... Quanto mais você compreende o outro, menos você vai negar o outro, tecnicamente. Então, você, digamos, perde a hostilidade, por causa que você começa a identificar o outro, não como um outro, nesse sentido. Ele se torna algo conhecido. Então, algo conhecido não é algo que você conseguiu odiar. E é muito engraçado, que tem até uma metáfora, né? De quando você... Metáfora militar, né? De quando você conhece muito bem o seu oponente, o seu inimigo, você meio que se apaixona. Você ama ele ao mesmo tempo que você. Ele continua sendo o seu oponente, mas você tem uma interação tão profunda, um conhecimento tão profundo dele, que se olha, ele se torna uma admiração. Se torna uma relação de afeto. Mas não... Embora ele ainda vá ter que ser um componente a ser combatido, né? Ainda vai ter que ser vencido. Mas você ama o seu oponente, você o admira, você o respeita ele profundamente. E, nesse sentido, você não vai ter um preconceito contra ele. Você vai ter um conhecimento junto ao seu oponente, né? Você vai, de fato, entendê-lo, entender os seus motivos, entender as suas circunstâncias, as suas complexidades. E respeitá-lo, mas, num certo contexto, você vai ter que defender a sua posição e vai ter que ter ele como inimigo e vai ter que vencê-lo, né? Mas, em debates de grande respeito, onde tem grande reconhecimento um pelo outro, o preconceito meio que se esvai, né? Então, essa é a pegada. Mas, voltando aqui no conceito de proteção, né? No caso, você tem um preconceito com uma hostilidade, onde você tem uma hostilidade defensiva, ou uma hostilidade de ataque e de controle, né? O que acontece? A gente tem N modos de categorizar preconceitos contra... Modos diferentes que o preconceito se desdobra. Por exemplo, a gente tem o preconceito racial, que é contra a cor de pele, contra a raça, contra a diversidade... Como é que é o nome? De pele mesmo. Não só de pele, mas... De fenotipo, né? De fenotipo. Fenotipos diversos, né? Aí, esse preconceito racial, ali, geralmente, por causa da história, ele tá fortemente relacionado com o preconceito contra a cor da raça negra, né? Não sei se eu estou usando a terminologia errada aqui, mas desculpa qualquer coisa. Mas, de um modo ou de outro, temos agora também um preconceito... De agora não, né? Mas é uma coisa natural também não. Uma coisa recorrente na nossa interação social, que é o preconceito de xenofobia, né? Que é de povos diferentes, né? De você não falar a mesma língua, não ter a mesma cultura, né? E também é um preconceito. Também tem o preconceito do sexual, né? O machismo. Ou homofobia, que é outro preconceito também derivado. Que é a agressão contra a expressão de gênero. Não sei. Eu realmente posso vacilar nos conceitos e nas terminologias. Mas é uma agressão contra um gênero diferente, né? Contra uma opção sexual diferente. E tem, enfim... São contextos... Preconceitos característicos. Atravizados historicamente, né? De agressão a características mais, digamos, coerentes e unívocas. Mas o preconceito não se dá só em características tão macros, assim, tão palpáveis. Como tem preconceito contra a pobreza, que é uma outra característica. Que pode agregar o preconceito racial. Pode agregar o preconceito contra o machismo, no caso. Que é a agressão contra um sexo oposto, no caso. E agregando tudo isso, multiplica, né? Digamos, tem um grau de uma pessoa só. Tem um grau específico de machismo, um grau específico de racismo, um grau específico de preconceito contra a pobreza, ou contra a ausência de posse, ou contra certos trajeitos que não condizem com aquilo que ele respeita, no caso. Digamos, a pessoa se veste mal, ou a pessoa anda de chinelo, ou a pessoa tem um tal estilo de cabelo, ou a pessoa, enfim, se gesticula de tal modo, usa tal modo de linguagem. Aí você vai ter vários preconceitos agregados de 1 a 10, digamos. Eu gosto de numerar as coisas porque elas facilitam um pouco o entendimento. Mas digamos que essa pessoa preconceituosa tem graus variados na agressão dela, na hostilidade para com o outro. E se o outro encaixar nesses vários estereotipos, aquele outro se torna... Aí o preconceito sai do campo da hostilidade e vai para o campo do ódio declarado mesmo, onde a existência do outro é inaceitável, onde ele não é mais tolerável de maneira alguma. Então o preconceito atinge esse nível de aniquilamento do outro em graus muito altos. Principalmente quando as características que você menospreza ou despreza e tem hostilidade para ela por um ou outro motivo, se aglutinam. Mas também você pode ter só um desses fatores, você pode ser um odiar, ser um racista que até chega a matar negros, ou um homem que chega a matar mulheres, ou um homofóbico que chega a matar... Porque a existência de travestis, enfim, homossexuais de diversas terminologias... Realmente eu não sou bom com terminologia. Mas o ponto central é aniquilar a existência do outro porque ela se torna inadmissível, né? E isso é um preconceito extremado e que gera um conflito mais de decisão mesmo. E extremo. Mas voltando um pouco... Então, esse grau de hostilidade de um personagem ou de interações entre pessoas ou interação social, ele é mediado por esses fatores diversos, de quanto você odeia certas características específicas. Mas existe preconceito em outras características que não são globalizadas nos cânones, que não tem uma nomenclatura. Tipo, você pode ter um preconceito específico por pessoas que, sei lá, usam óculos, ou pessoas que têm espinha, ou pessoas que... Enfim, características físicas da pessoa. A pessoa tem uma deficiência física, você tem um preconceito contra essa deficiência física, não respeita a pessoa por causa que ela é deficiente física. Ou ela tem uma dificuldade de leitura quando ela é nova, ou ela tem uma dificuldade de jogar bem bola, entendeu? N modos de interação social onde você não consegue respeitar e não compreender a diversidade e a singularidade do outro. Você agride o outro para se sentir superior ou porque você sente uma síndrome de inferioridade, às vezes é o contrário, né? Para você se engrandecer em cima do outro porque você é inseguro. Mas de um modo ou de outro, o afunilamento é esse, entendeu? Você tem uma característica do outro, onde você agride, onde quem está exercendo preconceito vai agredir. Vai usar essa característica para diminuir a pessoa, ou para controlar a pessoa, ou para se engrandecer, mesmo que não queira agredir a pessoa, mas para se engrandecer em cima da pessoa. Como se a sua identidade fosse materializada a partir do momento que você diminui a do outro. que é uma coisa comum, principalmente com crianças, às vezes, né? Por interações de adolescentes. Onde a gente tem essa formação da personalidade e a gente começa a entrar em... Esse choque mesmo de quem sou eu. E para eu ser alguma coisa, a gente como adolescente muitas vezes... A gente tem ensinado isso, porque a gente não é ensinado a respeito, mas... A gente tem tendências a agredir os semelhantes, o chamado bullying, né? A gente agride o semelhante e se engrandece em cima do semelhante por qualquer característica dele. Nem que seja uma característica positiva. Se o cara é um nerd, é inteligente, a gente pode ter um preconceito contra a inteligência da pessoa, ou a gente pode ter um preconceito contra características que ali, fora daquele meio de relação, né? No caso da escola, não seriam características que normalmente gerariam uma repulsa, né? Uma falta de respeito. Então, preconceito, ele não vai para as características só de... Enfim, estéticas, ou de aparência, ou de fenotipo, ou de comportamento, ou de religião onde você nasceu, ou do seu sexo, ou any coisas assim. Ele vai em toda e qualquer característica. Ou seja, todos nós somos preconceituosos e exercemos o preconceito. E aí eu vou debater o como, né? O porquê todos nós somos preconceituosos e exercemos preconceito. Embora esse é um termo guarda-chuva, mas, como eu falei, ele se desdobra em todas as relações de hostilidade para com o outro. Então, aí, voltando um pouco, né? Essa hostilidade toda encadeada nesses modos mais clássicos, né? Históricos. Mas também tem hostilidade contrária. Por exemplo, não é porque tem um racismo. O racismo é um termo guarda-chuva também. Mas pode existir sociedades onde negros tenham preconceitos e hostilidade, não compreensão e não respeito por pessoas brancas? Pode. Historicamente, os negros recebem menos, principalmente nas Américas, né? Na colonização e escravização. Eles têm tendência a ter menor qualidade de educação, menor qualidade de vida, menor expectativa de vida, empregos mais subalternos, né? Digamos. Tendências à marginalização e todas essas coisas agregadas. Então, o negro pode ter um preconceito? Pode. Pode ser que ele tenha até preconceito e não respeite o branco ou uma pessoa branca, alguma coisa assim, e exerça essa espécie de efeito reverso, né? Mas não é uma coisa estruturada, não é um preconceito estrutural. É um preconceito mais individual nesse sentido. E não é uma coisa que está inserida na sociedade como uma normatividade, como uma espécie de moral vigente, onde ser branco te dá características diretamente, assim, não que sejam, mas diretamente superiores e de êxito na sociedade, simplesmente porque você tem uma cor de pele diferente. Aí, mesma coisa com o feminismo, né? O machismo é uma sociedade patriarcal, uma cidade que dá menos salário, as mulheres têm menor salário, tem todo um preconceito familiar, demoraram para conseguir direito ao voto, entre inúmeras liberdades que o feminismo foi adquirindo, mas também existe uma hostilidade e uma agressão por parte de algumas mulheres, né? Não todas, para com homens que não seriamente exercem o machismo, ou pode ser que exerçam pontualmente, porque é estrutural, né? E indiretamente, as nossas expressões cotidianas reproduzem esses hábitos, né? E a gente não tem essa reflexão constante, às vezes a gente não consegue peneirar algumas dessas coisas, e a gente age de maneira preconceituosa espontaneamente. E todo homem pode fazer isso, mas às vezes existe também um preconceito, não só apenas no momento das espontaneidades, mas a pessoa nem chega a exercer esse ato machista, mas só por ele ser homem, às vezes, algumas mulheres, podem agredi-lo ou dar características para ele negativas pelo fato dele ser homem. Então, é um preconceito também, é um preconceito que não está estruturado de uma maneira estrutural, ou seja, não é um preconceito vigente em uma sociedade mais ampla, né? Não tem uma normatividade de ação contra todos os membros dos homens, ou seja, não é uma cidade... Como é o nome? Matriarcal, né? Mas é uma cidade patriarcal, oposta. Então, as mulheres têm essa dificuldade mesmo de se sentirem como iguais, tanto em direitos quanto em voz, né? Em N outros modos, a mesma coisa com os negros, a mesma coisa com os pobres em relação aos ricos, né? E até tem essa diferenciação onde você pode, por exemplo, pegar uma pessoa negra que estiver de terno, estiver bem vestida, ou estiver numa região rica da cidade, ou com posses materiais, ele é tratado de maneira diferente do que um negro que é pobre, ou que se veste de um outro modo. E que os dois podem ter a mesma quantidade de dinheiro, só que pelo simples fato de se vestir diferente, essa diferença, a diferença no vestir, na gesticulação, no modo de se exibir as suas posses materiais, caracteriza uma resposta daquele que exerce o preconceito para ele, né? Então ele pode muitas vezes respeitar uma pessoa negra com certas características que ele respeita, e não respeitar uma outra pessoa negra com características que ele não respeita. Então, além de tudo, o racismo ou o preconceito é seletivo, ele não é o preconceito necessariamente universal contra todos. Uma pessoa racista, ele pode ser seletivo, que no nosso presidente, no caso, ele é seletivo. Ele tem um amigo negro ou dois amigos negros, e a partir desses dois amigos negros, que ele pode, de fato, respeitar, talvez se trate cordialmente, talvez ele nem exerça tanto, embora eu acho que exerça, a sua grosseria, né? E a sua hostilidade normal, como ele exerce para a generalização dos outros, né? Então ele pode selecionar para quem ele exerce o preconceito. Isso acontece também com o machismo. Você pode ter um homem que trate muito bem algumas pessoas, algumas mulheres, né? Alguma mãe, irmã, não sei o que lá, e trate muito mal a esposa, trate muito mal a filha, trate muito mal a empregada, ou alguém que é inferior, não, subalterna, né? Como é que é a palavra? Trabalha para ele, né? Que é hierarquicamente, abaixo da escala dele, por exemplo, se ele for o chefe, no caso, ele pode exercer essa opressão, sim, essa agressão e exerce a maioria das... Isso é a sociedade, né? A gente sabe como que é. Aí, indo um ponto para um outro ponto do preconceito, tirando essas sutilezas, né? Que todo tipo de hostilidade, embora ela não seja historicamente, culturalmente, tido um nome, né? Tipo, como racismo, como homofobia, como xenofobia, como machismo, tem outros tipos de preconceito que são mais sutis, e são preconceitos que eles são normativos. E esses são os problemáticos. Porque quando você cria uma regra de normatividade, por exemplo, de todo mundo ter que saber ler, ou todo mundo ter que saber fazer alguma coisa... Todo mundo tem uma moral mais ou menos constante, mais ou menos em sincronia, né? De uns com os outros. Quando você tem isso, tudo aquilo que destona, toda a diferença que destona, ele está fora da norma, ele está fora da regra. E acontece o que quando tem uma pessoa fora da regra? A gente exclui ela, agride ela e faz ela se sentir mal por ela ser quem ela é, se sentir excluída, se sentir pressionada, e ela tem que se moldar para se adequar, para entrar no... para fazer par das regras, né? Entrar na normatividade vigente para que ela seja aceita. isso acontece em vários modos, assim, tipo... E é uma espécie de preconceito, é uma espécie de transformação. Se ele for exercido, é o como ele é exercido, e não o que é, no caso, né? Por exemplo, você pode ensinar uma pessoa de N modos, mas se você ensinar uma pessoa de modo que você agrida a singularidade dela, você está tendo preconceito contra uma diferença. Agora, se você ensinar a pessoa abraçando e trazendo a diversidade, trazendo a transformação de maneira mais ampla, como é uma via de mão dupla, em grande parte, aí sim tem uma espécie de respeito, uma espécie de coexistência e cooperação. Agora, se você quiser controlar e não coexistir com a pessoa, se você quiser... Sim, até usar a pessoa, né? Não só controlar, mas competir com a pessoa e agredir a pessoa, enfim, se sentir superior à pessoa numa hora de você ensinar a pessoa, ou na hora de se abraçar na sociedade, você está tendo um preconceito contra a pessoa. E tem um pouco sutil esse preconceito também. E tem um outro preconceito que é extremamente vigente, é normativo, que é o preconceito epistêmico, que é uma variação brutal do preconceito, onde se você não conseguir tiver as mesmas ideias, as mesmas ideias de mundo, a mesma visão de mundo, você é considerado negativo, uma pessoa que não está adequada às regras vigentes. Então, isso acontece muito, por exemplo, quando você fala com uma pessoa que é formada e é doutor, ou adquiriu um conhecimento específico para se tornar alguma coisa, fazer uma carreira, alguma coisa assim, ela é melhor que uma pessoa que não sabe ler, ou uma pessoa humilde, e não tem nada a ver, é um preconceito epistêmico. A pessoa pode ter a mesma posse, pode ser dois ricos, um rico que não tem estudo, e um rico formado, com a mesma renda, tem as suas características culturais que divergem. Mas, entrando nesse foco do preconceito epistêmico, a sociedade vai ver aquele que é inteligente, aquele que é formado, como superior, aquele que, por mais que esteja na mesma escala social, é humilde, ou, enfim, pega um jogador de futebol, por exemplo, que provavelmente não fez assim, ele tem a carreira dele, ele se formou com a sua habilidade, com a sua característica de função, né? Aí você pega, por exemplo, um médico. Digamos que ambos têm... Médico é difícil mesmo. Ah, mas pega um médico, porque geralmente o jogador de futebol é mais rico que médico. pelo menos os que conseguem, né? Estendendo a carreira. Aí, digamos que eles têm a mesma riqueza. Só que, no grau de estudo, no grau de cultura, de querida, no grau de interação com o conhecimento de mundo, vai existir uma repulsa, uma hostilidade para com o modo de visão de mundo, o modo de conhecimento daquele que não estudou, ou daquele que não tem o mesmo percurso. nesse sentido supervalorizado da ascensão intelectual, né? Então, existe um preconceito contra a epistêmia ou contra o conhecimento, contra a cultura da pessoa, contra o modo como ela vive, né? Ou coexiste com o seu próprio conhecimento, né? Com a sua própria dignidade intelectual. Ela tem o seu conhecimento específico de mundo, ela tem as suas visões, mas ela não está na égide da hierarquia, né? Porque tem essa hierarquização. E esse é um preconceito normativo. Por que ele é normativo? Porque uma pessoa que não estudou, ela é considerada socialmente inferior. Por besteira, não é socialmente para ser uma baquista da sociedade. Mas ela é nesse sentido mais normativo. Então, nessa hierarquia, aqueles que estão acima da hierarquia, ou mesmo os pobres que acham e glorificam, aqueles que estão acima da hierarquia, eles têm preconceito contra eles mesmos, é um auto-preconceito. Eles se sentem inferiores, eles se agridem uns aos outros ou agridem a si mesmo, porque eles não têm as características que são louváveis, ou as características que estão da ascensão na hierarquia. Isso acontece com riqueza também, você se sente pobre, você se sente inferior, mas você não tem os objetos, enfim, você não tem a liberdade material, que uma pessoa que tem uma pessoa que tem um modo de vida com fluxo financeiro por N motivos maior, se sente inferior a ela e você tem preconceito contra os seus semelhantes, você se chama de pobre e trata os pobres de maneira preconceituosa e até a si mesmo, você agride uns aos outros, no berço da sociedade onde você faz parte, e respeita e idolatra aquele que tem dinheiro. e é bizarro, porque muitas vezes aquele que tem dinheiro pode ser sem caráter, pode ser uma pessoa terrível, pode ser inescrupuloso, mas simplesmente por ele ser a hierarquia, o grau que você consideramos como a subir na vida ou se chegar no topo ou alguma coisa assim, a gente entra num processo de alienação nas nossas próprias características e isso também é um dos berços do preconceito, essa tolice onde a gente pensa que o outro é superior a gente por causa desses graus sociais estabelecidos de ascensão, e não tem nada a ver, uma pessoa não é melhor que a outra, a sua diversidade na sua existência, não importa qual característica ela tenha, se ela é analfabeta, não interessa, se ela é venadrobulante, se ela é lixeiro, se ela é pedreiro, se ela é médico, é tudo o equivalente, o ponto é que na subjetividade das relações sociais, a gente tem esse preconceito muito forte, é um preconceito normativo e não é um preconceito escancarado como o preconceito racial, homofóbico, ou machismo, entre outros, a xenofobia, não é um preconceito escancarado, é um preconceito da regra e ele é um preconceito aceito, isso que é o pior, ele é um preconceito vigente e ele é um preconceito que, como eu disse, é um termo guarda-chuva que ele é extremamente nocivo, porque ele não respeita, ele não coexiste, ele não vê o outro como um outro, ele não vê possibilidade de cooperar com o outro e aí tem todas essas escadinhas, escadinhas brutais de se subir na vida e esses graus de dignidade humana também, e está tudo interligado, todos os preconceitos são interligados, eles somam uns aos outros, sabe, e isso dá um grau de civilização, o quanto a civilização é avançada de acordo com a sua relação de respeito, de coexistência e de cooperação, se ela não estiver ganhando esses três, a sociedade tem uma decadência de relações, uma agressividade e uma hostilidade para com o outro ou para consigo mesmo brutal, em diversos níveis, tanto nos níveis mais escancarados que a gente tem a terminologia adequada, quanto naqueles que a gente não tem a terminologia, e que é preconceito também, é um modo de se discriminar ao outro, você chega a uma pessoa só porque você é um acadêmico e você fala a terra é redonda, depende do modo como você fala isso para uma pessoa que não tem esse conhecimento, você está sendo preconceituoso, você está agredindo a diversidade do outro e não entendendo as circunstâncias, as características que o outro possui e não está dialogando, mas também tem o efeito inverso, não é só que o de cima agrede o de baixo também, o de baixo pode também agredir o de cima, ele pode se sentir inferiorizado ou ansioso ou com medo e ter um ego também, como todo indivíduo tem, ter uma vontade, ter uma arrogância e falar, não, eu acho que a terra é plana e eu vou mandar a merda do que você falou para mim, e daí tem esse atrito, tem esse conflito, entendeu? Então, e é uma brutalização das relações, onde tem parcelas ali de culpa e geralmente os esclarecitos eles podem levar mais culpa porque eles são estudados, nesse sentido, eles deveriam ser estudados no sentido de serem humanos, de serem pessoas melhores, seres sociais melhores, mas eles podem muitas vezes só ser estudados em informação, informação é que nem código, é inútil, é fútil, é vazio, a informação sem ser aplicada de maneira profunda e humana, ela, para um personagem ou para as relações humanas em sociedade, ela é estúpida, ela é agressiva, ela é excludente, ela é preconceituosa, é simples assim, entendeu? Então, precisa do lado da formação humana para que uma pessoa que tem alguma aposta de conhecimento também tenha a aposta do ensino ou da interação com uma harmonia e com uma relação entre iguais, assim, e não ter esse peso, tudo bem, a pessoa é diferente, ela acredita numa coisa diferente, aí, se a pessoa que, muitas vezes, as pessoas humildes, elas não têm essa agressividade e esse ego e essa força de ensino, essa força de agressão para com o outro, de hostilidade para com o outro por causa do seu status, porque quando você tem uma hierarquia você ganha esse poder, essa ilusória, esse poder tosco de domínio e de controle e de subjugar o outro como se você fosse o rei ou alguma coisa assim, por você ter uma posse específica de uma circunstância específica com uma informação específica que não tem valor nenhum que não é sua, é uma formação coletiva, não está inserido dentro da sua essência como indivíduo, que é agregado na sua individualidade, nesse caso, e que você usa ela como um bastão de baseball para resguardar a fronteira da sua identidade e do seu império. E é isso. E muitas vezes as pessoas humildes elas não têm essa ambição de agredir o outro, elas se tratam melhor assim entre elas e até entre, tem um respeito, uma reverência para aqueles que estudaram, para aqueles que subiram na vida, porque eles não têm essa necessidade de defender ou de querer subjugar o outro. Primeiro que eles já nem se sentem nesse, geralmente eles não se sentem nem aptos, porque tem toda essa estrutura social e eles se sentem já em outro patamar. E segundo, porque eles não precisam, entendeu? Eles não têm um território a proteger, eles estão ali vivendo um território mais frágil e mais corriqueiro, então existem sim pessoas que são humildes e são agressivas, mas a grande maioria das pessoas talvez, eu não sei, eu estou fazendo estatísticas sem dado nenhum assim, tipo brutal isso, mas eu acho, pelo menos, que a maioria das pessoas humildes elas têm uma tendência a, embora tenha esse preconceito entre elas, elas se aniquilam mutuamente, elas têm uma tendência a não usar tanto aquilo que elas possuem de verdade, embora um pouco elas usem, digamos, religiosamente, quando você é evangélico, mesmo não importa seu estado social, você pode usar isso como uma bação de beijo para agredir os outros, pode, enfim, emem, tipos de preconceito, a nossa estrutura social é muito preconceituosa, mas é isso, essa é a mensagem desse vídeo em geral e como você pode entender as pessoas e como você pode entender relações entre personagens com graus diversos de preconceitos, em N tipos de preconceitos, tanto preconceitos mais históricos e mais estruturados como os raciais, o machismo, homofobia, homofobia, quanto preconceitos mais sutis e normativos dentro da estrutura ou preconceitos que não são dados como preconceitos, como o bullying, como a agressão e a hostilidade para com características, enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar, tem mais coisas a falar, esse é um assunto muito interessante, talvez outros vídeos, não sei, conforme o debate, se alguém quiser debater, isso a gente elabora isso aqui de um outro modo e outras perspectivas, enfim, de aprofundamento desse debate, mas uma coisa que eu queria levar em consideração é que é um paralelo que eu fiz num texto, talvez onde eu jogo esse texto é tipo um artigo que eu fiz, que o paralelo é o seguinte, é uma brincadeira com o comunismo, no sentido de que Marx fala que a gente não é dono dos meios de produção, a gente é privado dos meios de produção, só os grandes capitalistas, os empreendedores e são donos dos meios e a gente é um dos proletários, porém, no âmbito social, a gente, todos nós como indivíduos, somos donos dos meios de punição, a gente pune uns aos outros, a gente agride uns aos outros e não é uma coisa que um outro superior possa tomar o capital, enriquecer, ele não é o dono, embora o Estado seja o grau maior do agente de regulação das leis e que pune a todos e deixa a normatividade da sociedade estável, que ele é o dono central, mas ele é um dono central, mas a gente também, a gente é dono da gente mesmo, a gente é dono das nossas características de interação com os outros, uns com os outros e a gente é dono dos meios de punição, a gente pune uns aos outros e é hostil uns com os outros e aí é uma coisa de micro e macro, por exemplo, se a gente mudar todos os micros mudarem, o macro se transforma de baixo para cima nesse sentido, mas também é possível você fazer leis ou uma educação adequada no macro ou um modo de transmitir conhecimento, transmitir moral, de maneira adequada para as relações serem pacificadas e de respeito, como eu estava dizendo antes, e que você consegue também fazer essa função inversa, não só o micro para o macro pode transformar o macro, ou seja, todo mundo individualmente respeitar uns aos outros e não ser agressivo e hostil, e não ter essa tendência à posse do conhecimento, a convencimento do outro, a agressão para a individualidade ou para a diversidade intelectual do outro. E também o macro, nesse sentido de gerência educacional ou como o governo mesmo escolhido e como consequência do micro, mas ele pode também ser purificado ali no macro e trazer do macro para o micro um processo de civilização. Então pode ser uma dessas vias, talvez, né? Ou outras, não sei. Mas esse era o debate, esse é o vídeo mais longo que eu fiz no canal para até o momento. Peço desculpa pelo tempo do vídeo, né? Porque realmente eu sei que é meio longo. Tem alguns canais que fazem vídeos longos assim, mas geralmente eu não gosto. Eu realmente estou com o pé atrás com o tempo que eu levo para explorar as ideias. e era isso que eu queria falar e, bom, espero que tenha ficado coeso, né? Essa compreensão sobre o como você faz, entende as pessoas ou entende personagens e o como eles exercem essa hostilidade uns para os com os outros ou quais as características que essa hostilidade possui, né? Que é fundamental. E, além disso, o como se gera ou como até é gerenciado um preconceito normativo dentro do universo social, que é um preconceito que não tem esse nome, né? Ele muda a nomenclatura e muda o peso dele, né? Muda o modo como entendemos ele. E ele não é entendido de maneira negativa, ele é entendido como o certo, né? E como as regras vigentes do jogo. E essas regras vigentes do jogo também distorcem as relações humanas. E é isso. É difícil pra caramba de equilibrar as relações humanas. Era isso. Até mais, pessoal. E obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo.